Galera, já aconteceu com vocês, vocês estão no treino assim de boa, de repente o parceiro de Tiena vai conseguir pegar suas costas ou então consegue colocar aquele estrangulamento. Aí na sua cabeça você fala assim, não, não vou bater não, que bichão do tatame, rapaz. Não vou bater mais de jeito nenhum. E aquele estrangulamento tá justo, tá roncando mais do que Comodoro 1.8, gasolina. Aí você pensa com você assim, não, não vou bater não, rapaz, tá louco? Que? Eu vou aguentar, vou aguentar, vou aguentar. E morreu. Não é o que você vê, meu filho, você já tá ela discordando, ela tá balançando sua perna, te ressuscitando, chamou até o Samu já pra te levar pro hospital. Desrangulamento, quando entra, meu filho, é melhor bater, porque senão você dorme sem sono mesmo, não tem conversa. E nessa luta que eu trouxe pra vocês hoje, um faixa azul, velho, o moleque teve muita calma, pensou e aplicou o golpe nada certo. Esse golpe é o famoso beisebol chug. É, mano, agora é louco, rapaz, ele quando entra, e é um desrangulamento meio desplicente, cara, você não espera, o cara dá uma passagem pra você, na hora que você passa, meu filho, ó, cá, o pescocinho torce igual frango de grande, rapaz, fica vendo aí, que doideira. Ó, a luta vai começar ali, ó, kimono branco, kimono preto ali, campeonato de boca, esse campeonato final de semana, competindo na moral, na nice, beleza, mais um dia normal pra um dia de competidor. Então, o cara de kimono branco já consegue dar queda ali, muito técnica por sinal, né, mano, tá ali tranquilo, consegue fazer o pontinho ali, tá dando uma pesadinha pra estabilizar a posição, vai passar a guarda também, vai pesar. E o cara de kimono preto já começa a desemborcar ali, ativar o modo miau, tortando tudo o chassi pra recuperar essa guarda aí. E ele vai tentando entrar pra baixo, hein, tentando pra baixo, ó, eu tô ali uma fit, meio que com uma X ali, uma guarda meio doida, você pode ver que ele já tá mirando o estrangulamento. Prestem bem atenção nesse cara de kimono preto, você pode ver que ele tá com a pegadinha ali, já, já tá desenhando o que vai fazer. O cara de kimono branco, né, fala assim, né, aqui é aquele branco, aqui é só o bichão tatame, aqui é a Chuck Norris, aqui não vai, e de repente, rapaz, já entrou, já entrou, tô falando pra você, rapaz, esse negócio entra que você nem percebe. E já entrou e o cara já bateu, já deu aquela fumaçada no carburador ali, ó, opa, foi lá, voltou e o cara fez, pô, o que que tá acontecendo aqui, rapaz? Fica vendo de novo aqui, galera, peça bem atenção agora, estrangulamento entra, daí o cara, mano, ele dá meio que a passagem, o cara passa direto, de repente, rapaz, ó, flambe de grande, faz girando aqui, e não bate não. Mano, é um estrangulamento que você não acredita que vai pegar, de repente, rapaz, olha lá, tudo fica preto, os refletor tudo apaga, e, mano, se não bater não, dorme mesmo, rapaz, tá louco, rapaz. Então, galera, esse daí é o famoso baseball chute, velho, é um estrangulamento contornado aqui, girando, velho, você dá a passagem pro cara, o cara passa, ele não percebe nem que tá pegando, não. E, mano, o pior desse estrangulamento é que quando você bate no sentido do cara, parece que você vai conseguir, sei lá, mano, defender, ou então estabilizar, fazer alguma coisa. Só que, de repente, o bicho vai torcendo, assim, o pescoço, rapaz, que você vai tentar defender, mas já é tarde demais. O tempo que você tá pensando que vai conseguir recuperar, conseguir se defender, é o tempo que você tá pagando, é, rapaz, o negócio é muito rápido. Então, esse é um estrangulamento muito técnico e imortal, hein, mano. Se você não bater, você tem poucos segundos pra reagir ao estrangulamento. Se você ficar pensando demais, meu filho, vai ver só a fumaça sair no carburador aí, refletor apaga, e, no que você vê, você já tá acordando. Os caras já tá balançando suas pernas, assim, e fala, ô, acorda aí, diabo. Cordas, grama, quem mandou você não bater? Aí é um estrangulamento muito forte, mano, é bem normal o estrangulamento aí. Tem uns caras que puxa em pé, mano, e você vai pegar bem em pé, já te puxa pro chão, dando estrangulamento. Então, mano, presta atenção, né, que esse baseball chuck é o zica do pâncer também, ô, gorpim maledito esse, hein, mano. Mas, aí, galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham curtido aí, finalização top demais, muito técnica, né, cara. É meio arriscado, é meio que um golpe que você que fez, né, se você tenta girar, não pode perder, porque senão o cara passa a sua guarda, pega suas costas, aí lascou tudo, hein, mano, aí ferrou o rolê. Mas, treinado, né, mano, chicote estrala mesmo. E também, galera, vou deixar aqui no primeiro link da descrição, BDJ Fenectis, lá você vai encontrar os melhores cursos, mano, é só os lucros, tudo tá pronto, né, só gigante, tem lá, rodovieira, Bernardo Faria, bochecha, só zica, entra lá, cupom de desconto JULIFE15, você vai ganhar 15% de desconto, vai ajudar o canal, e tamo juntando a graninha pra ir lá na cadeirinha dos mentes, quem sabe, dá certo. Então, dá essa força aí, além de você afinar seu jurídico e ficar zica do pâncer, você vai ajudar o canal também. Mas, galera, esse foi o vídeo aí, espero que você tenha curtido. Baseball Chanto, bota aí nessa aí, que o bagulho é louco, hein, rapaz. Até a próxima, galera, fui!